O sexo dos anjos. Qual o sexo dos anjos? Masculino, feminino ou andrógeno? Os anjos fazem sexo? E se fazem, não seria este um pecado venial? Concupiscência, castidade e obediência, a quais adjetivos correspondem à conduta angelical? Eu não sei se há sexo entre anjos, nem mesmo se anjo existe. O que sei é que sem sexo tudo é tão triste.